E o lampejo pessoal, o lampejo na chuva né, e o lampejo? Cara, a chuva me atrapalhou um pouco nesse dia 8 de março, mas eu quero mostrar pra vocês o que faltava pra iniciar a parte da pintura, agora é lixo da pintura né, vou mostrar um remendinho que eu mesmo fiz, aí ó, olha aí que coisa linda, aí ó, coisa linda hein, olha aí ó, né, coisa linda, meus amigos, é o seguinte, eu vou aproveitar que eu estou preparando já o lampejo, tá, o próximo passo do lampejo é o seguinte, eu vou matatear ele, eu vou matatear ele, vou levantar ele um pouco, pra passar o masque dele lá no fio, pra não pegar no fio né, o masque de bambu, vai tá aí a foto do masque dele, vai ter masque de bambu, aqui eu também vou tracionar o grado, vou forçar bem pra ver se a base vai segurar a porta do vento, as belas corpos de caranguejo vão ser feitas por mim, pela minha esposa, essa senhora que está aí segurando a chuva aí, a câmera, a Janaína minha querida, que está aí, feito o apoio, tá? E o que que eu quero dizer pra vocês, meus amigos do YouTube que estão acompanhando, lá em Santa Catarina, na expedição Intras, Lagoas, Vitorânea, Sul Catarinense, né, o pessoal do Baipete é um barco de geleiro, é minha casa lá, tá, chuva gostosa, né, é aquela coisa boa, né, cara, eu vou anunciar, eu vou dizer pra vocês primeiramente, que na mão, quero vender o Baipete, tá, quem tem interesse, preciso vender o Baipete até pra iniciar, dar sequência às expedições, porque uma das grandes finalidades, se vocês estão observando, é assim, ó, é, fugindo um pouco, né, pessoal, de marinas, de clubes, fugindo dessa coisa de, lá o barco fica coltado, fica ancorado, fica, sabe, essa coisa de você ter um barco na casa de vocês, como tem aqui na frente, no caso meu, sai um rebote, um velho, de uma volta, fugindo desse paradoxo, né, cara, essa coisa de, de ter, é, gás, é, caro o troço, cara, não é barato, mas se você realizar esse trochão, esse livro por aí, velejando, tá aí, eu tô preparando esse, todo esse aqui, você vai ver onde eu vou andar com esse barco, aqui em casa, aí, ó, casa dos barcos, eu tô aqui, eu deixo aberto pros unir por enquanto aqui dentro, sabe, cara, tá bem, cara, tá de boa, sabe, equipamento também, pessoal, ah, o pessoal faz aquela coisa de, né, não, pessoal, simplesmente velejar, ele, ele faz isso, cara, ele faz isso no dia a dia, nesse nosso, é, nessa pessoa assim que se querem velejar, aquele marzão é nosso, cara, eu não tenho que pagar nada pra andar naquele mar lá, cara, só que pode acontecer de um, talvez, de um lugar do outro, nem trata de um crescimento profundo, nada, eu sinto tão, tão, bem, recebido, assim que eu, eu sinto ajudar todo mundo também, entendeu, então, essa nossa união, essa nossa amizade faz o que tem, então, é isso aí, cara, só que eu vou dizer pra vocês isso aí, a missão vai perto, e dizer, essa é a última briga, eu vejo assim, aí agora é segredo, aí vai trabalhar com a lixa, aí vai vir, aí vocês vão ver o que que é um barquinho bem pequeno, e o trabalho que esse beleza vai fazer, e tá tudo isso no guiando, pessoal, no guiando um, pra montar o outro, e tem mais um barco aí na jogada, que vocês vão ver, é isso aí, cara, muito obrigado pelo apoio, cara, pelo apoio, estou muito feliz.